América, América, lê um bel maçolino de fio... Martaroni, deixa um pouquinho... Diretamente da Itália, Vicência, para o Brasil, 1875... Tem alguém da época? Ih, sai o meu indivíduo aqui, ó... Vamos lá, bora Brasil! Qual é? senti 뜻eline títulos Boa, moço, gente querida, muito obrigado pela presença de vocês.